Olá pessoal, Jumar aqui do Conselho de Jumar Escada Hoje nós estamos aqui na região do Condomínio Alto Boa Vista do Sobradinho Aqui no Sobradinho, onde nós vamos retirar a folha dessa escada Olha só Vou mostrar essa imagem, você sabe o que é isso aqui? Vou mostrar mais detalhado para vocês Hoje já tem mais de 25 dias Nós fizemos essa escada Observe que Esse patamar Está todo em balanço, a escada é em L Os primeiros degraus É no formato de uma pirâmide O quarto Ficou centralizado No meio da pirâmide É que pode subir tanto de frente Como pela Pela lateral Aqui está toda afastada da parede 10 centímetros afastada da parede Olha só como ficou o patamar Aqui pessoal Nós colocamos A canaveta De PVC E depois vai ser Nessa vaga da canaveta de PVC Vai ser colocada A fita de velho Vou mostrar a vista aqui de fora Essa é a vista De quem está aqui de fora Aí vai um vidro Aí vai fazer uma parede Até mais ou menos na altura Até mais ou menos na altura Da terceira pisada E em cima dessa parede Vai subir o vidro Até a cava-viga Aproximar mais a imagem Aquele detalhe Que eu mostrei no começo do vídeo É a canaveta É a vaga deixada É a vaga deixada pela canaveta de PVC Vai ter iluminação Até no fundo da viga Olha só Porque nós deixamos Esse recuo Onde o cliente vai conseguir Colocar a iluminação De todo o fundo da viga central Vai ter iluminação Na viga central E Nas pisadas Aqui para segurar esse balanço Nós colocamos essa viga central Vai gastando essas duas vigas Eu estou vendo que você Que está vendo esse vídeo Não está inscrito no meu canal Se inscreva logo abaixo E ative o sininho de notificação Para mais vídeos E sempre que possível Eu vou estar postando Mais vídeos no canal Toda semana tem vídeo novo Todos com Deus E até o próximo